Praticamente todo mundo sabe onde estava e o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001. O ataque às Torres Gêmeas foi o atentado mais chocante para muitas gerações e despertou o medo até de uma possível terceira guerra mundial. Você certamente já está cansado de ver e ouvir sobre isso e ver até cenas tanto do dia quanto do que ocorreu depois, como até falamos aqui no episódio sobre a guerra do Afeganistão. Só que o que é pouco falado é a história de antes do atentado, do surgimento da Al-Qaeda até o choque dos aviões com as Torres Gêmeas, que é o que você vai ver agora neste episódio. Primeiramente, é preciso dizer que quem é a Al-Qaeda? Trata-se de um grupo de fundamentalistas do Islã sunita, que é um grupo mais ortodoxo e tradicionalista do islamismo. A Al-Qaeda surge nos anos 80, no Afeganistão. Na ocasião, o mundo vivia ainda uma guerra fria e o país era ocupado pela União Soviética, portanto, vivia em um regime comunista. Com isso, assim como ocorreu em muitos outros países durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, então, financiavam um grupo que lutasse contra a União Soviética e, com isso, derrotassem o comunismo em seus países. E isso ocorre no Afeganistão. Os Estados Unidos, então, enviavam ajuda financeira, armas e treinamentos para membros da Al-Qaeda, que significa a base. Os norte-americanos também auxiliavam com a inteligência militar, através da CIA, Agência de Inteligência Civil dos Estados Unidos. Portanto, a Al-Qaeda surge como aliada dos Estados Unidos em uma luta contra o comunismo. Osama Bin Laden, líder do grupo, contou com todo este treinamento norte-americano para derrotar os comunistas. A aliança meio que funciona, afinal, a União Soviética decide sair do Afeganistão. Osama Bin Laden, então, entende que a missão estava concluída e decide voltar para a Arábia Saudita. Só que a aliança não dura muito, afinal, os Estados Unidos entrariam em uma outra guerra, dessa vez que não agradava em nada os grupos da Al-Qaeda. O conflito da vez era a Guerra do Golfo, em 1990, quando os norte-americanos montaram bases militares na Arábia para um possível ataque às tropas iraquianas no Kuwait. A presença dos Estados Unidos em um território considerado berço do profeta Maomé e sede de muitos santuários do Islã era uma situação inaceitável para membros da Al-Qaeda, que não permitiu a influência ocidental na região. Foi o fim da relação e, a partir daí, Bin Laden e a organização declararam os Estados Unidos como principal inimigo. E os Estados Unidos sempre tiveram muito interesse por esses territórios do Oriente Médio devido ao petróleo. Por isso, os conflitos contra a União Soviética no Afeganistão, a Guerra do Golfo e, anos depois, a guerra contra o Iraque. Só que, para isso, acabou preparando um inimigo. A Al-Qaeda não era apenas um grupo terrorista local. Por causa do investimento dos Estados Unidos neles, a organização terrorista passava a contar com muito armamento e também inteligência. Ainda nos anos 90, o grupo se espalhou por cerca de 45 países e promoveu ataques a bases e tropas norte-americanas. E devido à relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, Osama Bin Laden e a Al-Qaeda se estabeleceram no Afeganistão, em 1996, quando o país era dominado pelo Talibã, que tinha uma visão fundamentalista similar à da Al-Qaeda. E foi exatamente a partir de 1996 que a Al-Qaeda ganha ainda mais força. O grupo terrorista começou a utilizar toda a experiência militar e de inteligência adquirida nos anos de união com os Estados Unidos para usar isso contra o mundo ocidental. Isso porque o grupo, neste momento, não buscava mais apenas o controle do Oriente Médio, mas também de dar uma resposta ao Ocidente que eles viam como inimigos da religião e cultura islã. Desta forma, um grande ataque aos Estados Unidos passava a ser prioridade, o que se concretizou em 11 de setembro de 2001, com os aviões que foram sequestrados e jogados nas Torres Gêmeas e outro no Pentágono. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com. Acompanhe a gente também no nosso site, outroladodahistoria.com.